A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, stop. Ah, no. OPTAIN! REMEMBERS Taes Himself 2 O que se século? Masa e o Teu. Oxi por que todo mundo sai? É... O brimbe está lá de novo a 38 Ele tem todos os bonecos de final do DBZ O modelo zerou a Bless Kid sem morrer E se você vai se dar ele vai cacar você a gente Oh, oh, o que é quebrou meu carro? Ih, bati no... bati no... no Renan Ele vai começando a se separar Renan, o antes regaçou meu carro Essa vez Vai, vai... Oh, oh, oh Oh, 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 oh O que é o que é que é? Nore 6 O gringo tá num combo só também, hein? Ah, o Iago deixa essa bosta nesse carro dele aqui, velho. Esse lixo. O Iago é lixoso sem querer, velho. Vai se lascar, mano. Perdi meu combo. Oh, o gringo tá num combo só, velho. Não errou nada até agora. Nossa, olha o comentário de um carro. Garoto exemplário é isso aí, senta na frente. Sai daqui, Clécio, mano. Ai, velho, cara. Eu vou dormir aí. Fala aí, chapa. O gringo vai onar, hein? Vai. O gringo vai onar, velho. Ele que tá... Ah! Tá num só até agora, gafi. Falou, pedido Oni, hein? Falou aí. Oi, Iago. Falou, velho. Não, eu vou dormir antes da minha mãe acorde aí lá pra achar ela. Um beijo. Falou aí. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri